Nada Acabará Me explica então, pra que tanto medo? Tudo que existe há de ficar de pé Dança, dança, quem dançar quiser O teu olho verde disse pra mim que me elegeu Reflexo dele, aflito vermelho Com pressa de fome Com essa preguiça cê quer fazer o quê? Um apocalipse do ano falado que não passa mais Na televisão Tá longe Tá longe Nada acabará hoje Nada acabará tão cedo Tudo que existe há de ficar de pé É, 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 é Se há um mistério por trás da palavra, discute comigo Percebe interesse, eu sou teu amigo E não quero mais te ver chorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada acabará hoje, nada acabará tão cedo Nada acabará hoje, nada acabará tão cedo Nada acabará, nada acabará tão cedo Nada acabará tão cedo Nada acabará tão cedo Nada acabará tão cedo Nada acabará 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 Nada acabará